O presente é o diogo que foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. A obra Tópicos, de Aristóteles é livre de direitos autorais, qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do Clube de Leitura, para mais informações acesse o site www.domleon.com.br Se possível se inscreva no canal e compartilhe. De Aristóteles Tópicos Livro V 1. A questão sobre se o atributo que se afirmou é ou não é uma propriedade deve ser examinada de acordo com os métodos seguintes. Toda propriedade expressa sempre é ou essencial e permanente, ou relativa e temporária, por exemplo, é uma propriedade essencial do homem o ser por natureza um animal civilizado, e uma propriedade relativa é como a da alma para com o corpo, a saber, que uma seja apta para comadar e o outro para obedecer, uma propriedade permanente e como a propriedade inerente a Deus, de ser um ser vivente e mortal, e uma propriedade temporária é como aquela que pertence a qualquer homem. Particular, de caminhar no ginásio A formulação relativa de uma propriedade dá lugar a dois ou quatro problemas. Porque, se nosso contendor ao mesmo tempo afirma essa propriedade de uma coisa e a nega de outra, surgem apenas dois problemas, como, por exemplo, se ele afirmasse que é propriedade do homem, em relação ao cavalo, a de ser bípede, porque se poderia tentar demonstrar tanto que o homem não é um bípede como que o cavalo é um bípede, de ambas essas maneiras a propriedade seria refutada. Se, pelo contrário, ele afirma, respectivamente, um de dois atributos de cada uma de duas coisas, e o nega, em cada caso, da outra, haverá quatro problemas, como, por exemplo, se ele afirmasse que é uma propriedade do homem em relação ao cavalo a de ser bípede, porque se poderia tentar demonstrar tanto que o não é um bípede como que o cavalo é um bípede, de ambas essas maneiras a propriedade seria refutada. Se, pelo contrário, ele afirma, respectivamente, um de dois atributos de cada uma de duas coisas, e o nega, em cada caso, da outra, haverá quatro problemas, como, por exemplo, se ele afirmasse que é uma propriedade do homem em relação ao cavalo a de ser o primeiro um bípede e o segundo um quadrúpede. Pois nesse caso é possível tentar demonstrar tanto que o homem não é naturalmente um bípede e que ele é um quadrúpede, como também que o cavalo é um bípede e que ele não é quadrúpede. Se conseguirmos demonstrar qualquer destas coisas, o atributo proposto estará refutado. Uma propriedade essencial é a que se afirma de uma coisa em comparação com tudo mais e que distingue referida coisa de todas as outras, como um ser vivente mortal, capaz de receber conhecimento, no caso do homem. Uma propriedade relativa é aquela que distingue o seu sujeito não de todas as demais coisas, mas apenas de uma coisa particular definida, como a propriedade que a virtude possui em comparação com o conhecimento, a saber, a de se produzir naturalmente a primeira em mais de uma faculdade, enquanto o segundo só se produz na faculdade da razão e naqueles que possuem uma faculdade raciocinante. Uma propriedade permanente é aquela que é verdadeira em todas as ocasiões e nunca falta, como ser composta de alma e corpo no caso de uma criatura vivente. Uma propriedade temporária é aquela que só é verdadeira numa ocasião particular e não acompanha sempre necessariamente o sujeito, como ao dizer-se de um homem particular que ele está passeando na praça do mercado. Enunciar uma propriedade relativamente a outra coisa significa expressar a diferença que existe entre elas, tal como se dá universalmente e sempre, ou geralmente e na maioria dos casos, assim, uma diferença que se dá universalmente sempre é, por exemplo, aquela que o homem possui em comparação com o cavalo, a saber, a de ser um bípede, pois o homem é sempre e em todos os casos um bípede, ao passo que o cavalo jamais e em caso algum é um bípede. Por outro lado, uma diferença que se dá geralmente e na maioria dos casos é, por exemplo, aquela que a faculdade da razão possui em comparação com a do desejo e da emoção, e que consiste em comandar a primeira, enquanto a segunda obedece, porque a faculdade racional nem sempre comanda, mas às vezes também é comandada, nem a do desejo e da emoção é sempre comandada, mas às vezes também assume o comando, sempre que a alma de um homem é viciosa. Das propriedades, as mais discutíveis são a essencial e permanente e a relativa. Com efeito, uma propriedade relativa da origem, como dissemos atrás, há várias questões, pois necessariamente as questões suscitadas por elas são duas ou quatro, e os argumentos em relação a estas são vários. Uma propriedade essencial ou permanente pode se discutir em relação a muitas coisas, ou se pode observar com referência a muitos períodos de tempo, se essencial, deve-se discuti-la em comparação com muitas coisas, pois a propriedade necessariamente pertencerá ao seu sujeito em comparação com cada coisa individual existente, de modo que, se o sujeito não é diferenciado por ela com respeito a qualquer outra coisa, a propriedade não foi proposta de maneira correta. E uma propriedade permanente deve ser observada em relação a muitos períodos de tempo, por que, se ela não pertence, não pertenceu ou não pertencerá ao seu sujeito, não será uma propriedade. Por outro lado, sobre uma propriedade temporária não indagamos senão com referência ao tempo chamado presente, e por isso os argumentos relativos a ela não são muitos, ao passo que uma questão discutível é aquela no tocante a qual se podem suscitar argumentos não só numerosos como válidos. A chamada propriedade relativa, pois, deve ser examinada por meio dos tópicos referentes ao acidente, a fim de ver se ela pertence a uma coisa e não a outra, as propriedades permanentes e essenciais, por seu lado, devem ser investigadas de acordo com os métodos seguintes. 2. Primeiro, veja-se se a propriedade foi ou não formulada corretamente. Da formulação correta ou incorreta, um dos testes consiste em ver se os termos em que é expressa a propriedade são ou não são mais inteligíveis, para fins de refutação, se não são tais, e para fins construtivos, se o são. Um teste de que os termos não são mais inteligíveis consiste em ver se a propriedade que o adversário propôs é totalmente mais ininteligível do que o sujeito de que se afirmou a propriedade, pois em tal caso esta não terá sido formulada corretamente. Porque o fim com que se estabelece uma propriedade é torna-la inteligível, portanto, os termos em que é expressa devem ser mais inteligíveis, de modo que se possa concebê-la de maneira mais adequada, por exemplo, quem diz que é uma propriedade do fogo ou ter uma semelhança muito estreita com a alma usa o termo alma, que é menos inteligível do que fogo, pois sabemos melhor o que é o fogo do que o que é a alma, e por isso uma semelhança muito estreita com a alma não seria a formulação correta de uma propriedade do fogo. Outro teste é ver se a atribuição de E. Propriedade, AB, sujeito, é menos inteligível, pois não apenas a propriedade deve ser mais inteligível do que o seu sujeito, mas também deve ser algo cuja atribuição a esse sujeito particular seja mais inteligível. Com efeito, quem não sabe em absoluto se esse é um atributo do sujeito particular, não saberá tampouco se pertence exclusivamente a ele, de modo que, num caso como no outro, o seu caráter como propriedade é obscuro. Assim, por exemplo, quem afirma que é uma propriedade do fogo ou ser o elemento primário em que se encontra naturalmente a alma introduz uma questão que é menos inteligível do que fogo, a saber, se a alma se encontra nele, e se aí se encontra primariamente, e, por conseguinte, ser o elemento primário em que se encontra naturalmente a alma não pode ser a expressão correta de uma propriedade do fogo. Para fins construtivos, ao contrário, veja-se se os termos com que se expressa a propriedade são mais inteligíveis, e se o são de cada um dos modos mencionados acima. Por que então a propriedade terá sido corretamente expressa a esse respeito, pois dos argumentos construtivos corretamente formulados, alguns se mostrarão corretos apenas a esse respeito, enquanto outros o serão de maneira absoluta e sem qualificação. Assim, por exemplo, o homem que disse que a posse da sensação é uma propriedade de animal não só usou termos mais inteligíveis como também tornou a propriedade mais inteligível em cada um dos sentidos apontados acima, de modo que possuir sensação seria, a esse respeito, a expressão correta de uma propriedade de animal. A seguir, para fins de refutação, veja-se se algum dos termos empregados na formulação da propriedade se usa em mais de um sentido, ou se a expressão inteira significa mais de uma coisa. Por que, se assim for, a propriedade não terá sido formulada corretamente? Assim, por exemplo, visto que a expressão ser senciente tem mais de um significado, a saber, 1, possuir sensação, e, 2, fazer uso da sensação, ser naturalmente senciente não poderia ser a formulação correta de uma propriedade de animal. A razão pela qual o termo usado, ou a expressão inteira que significa a propriedade, não deve comportar mais de um sentido é que uma expressão ambígua torna obscuro o objeto descrito, e o homem que procura argumentar fica em dúvida sobre qual dos vários sentidos possíveis corresponde à expressão, e isso não se pode admitir, já que o fim da formulação da propriedade é que possa entender-se. Além disso, os que formulam uma propriedade dessa maneira serão inevitavelmente refutados sempre que alguém dirigir o seu silogismo àquele dos vários significados do termo que não for consentâneo. Para fins construtivos, por outro lado, veja-se se todos os termos e também a expressão tomada como um todo não comportam mais de um sentido, pois, se assim for, a propriedade terá sido corretamente formulada a esse respeito. Por exemplo, visto que corpo não tem vários significados, nem o mais rápido em mover-se para cima no espaço, nem tampouco a expressão inteira obtida pela união destas duas coisas, seria correto, a este respeito, dizer que é uma propriedade do fogo o ser o corpo mais rápido em mover-se para cima no espaço. A seguir, com propósitos destrutivos veja-se se o sujeito a que o adversário atribui à propriedade se usa em mais de um sentido e não se fez nenhuma distinção com respeito a qual desses sentidos se atribui à propriedade, pois nesse caso a propriedade não terá sido corretamente formulada. As razões disto são perfeitamente claras pelo que ficou dito acima, já que forçosamente se chegará às mesmas consequências. Assim, por exemplo, visto que o conhecimento disto significa muitas coisas, a saber, 1, a posse de conhecimento pela coisa em apreço, 2, o uso de seu conhecimento por ela, 3, a existência de conhecimento a seu respeito, 4, o uso do conhecimento a seu respeito, nenhuma propriedade do conhecimento disto seria formulada corretamente a não ser que o adversário declarasse a respeito de qual destes significados está formulando a propriedade. Para fins construtivos, devemos ver se o termo de que estamos formulando a propriedade não comporta vários sentidos e é uno e simples, pois então a propriedade terá sido corretamente formulada a esse respeito. Assim, por exemplo, visto que homem é usado num sentido só, animal naturalmente civilizado seria corretamente formulado como uma propriedade de homem. A seguir, a fim de rebater ou destruir uma asserção, veja-se se o mesmo termo foi repetido na propriedade. Pois os argumentadores muitas vezes fazem isso sem o perceber, tanto ao formular propriedades como ao estabelecer definições, mas uma propriedade em que aconteceu tal coisa não foi formulada corretamente, pois a repetição confunde o ouvinte, e assim inevitavelmente o significado se torna obscuro, além de se pensar que tais pessoas não sabem o que dizem. A repetição do mesmo termo só e acontecer de duas maneiras, uma delas é quando alguém usa repetidamente a mesma palavra, como sucederia se ele propusesse, como propriedade do fogo, o corpo que é o mais rarefeito de todos os corpos, pois aqui repetiu a palavra corpo, a segunda é quando se substituem palavras pelas suas definições, como aconteceria se alguém apresentasse como uma propriedade da terra a substância que, por sua natureza, é de todos os corpos aquele que mais facilmente é levado para baixo no espaço, e depois substitui-se a palavra corpos por substâncias de tal e tal espécie, porquanto corpo e uma substância de tal e tal espécie significam uma só e a mesma coisa. Assim, o nosso homem teria repetido a palavra substância e, por conseguinte, nenhuma das propriedades seria corretamente formulada. Para fins construtivos, ao contrário, é preciso evitar sempre a repetição do mesmo termo, pois então a propriedade terá sido corretamente formulada a esse respeito. Assim, por exemplo, como quem propôs animal capaz de receber conhecimento como uma propriedade do homem evitou repetir várias vezes o mesmo termo, a esse respeito a propriedade terá sido corretamente formulada. Depois disso, para fins de refutação, veja-se se o adversário incluiu na enunciação da propriedade algum termo que seja um atributo essencial. Porque um termo que não distingue o seu sujeito de outras coisas é inútil, e distinguir é ofício próprio da linguagem das propriedades, como também o é da linguagem das definições. No caso em apreço, portanto, a propriedade não terá sido corretamente formulada. Por exemplo, quem diz que é uma propriedade do conhecimento ou ser uma concepção incontrovertível por via de argumentação, devido à sua unidade, usa na enunciação da propriedade um termo dessa espécie, a saber, unidade, que é um atributo universal, e por isso mesmo a propriedade do conhecimento não pode ter sido corretamente formulada. Para fins construtivos, pelo contrário, trate-se de evitar qualquer termo que seja comum a tudo e de usar um termo que distinga o sujeito de alguma coisa, pois nesse caso a propriedade terá sido, a esse respeito, corretamente formulada. Assim, por exemplo, como quem diz que é uma propriedade da criatura vivente ou possuir uma alma não usa nenhum termo que seja comum a todas as coisas, é, a esse respeito, correto formular a posse de uma alma como sendo uma propriedade da criatura vivente. A seguir, a fim de refutar ou demolir uma opinião, veja-se se ele propõe mais de uma propriedade da mesma coisa sem advertência prévia de que o está fazendo, pois nesse caso a propriedade não terá sido corretamente formulada. Com efeito, assim como no caso da definição não se deve fazer nenhum acréscimo à expressão que indica a essência, também no caso das propriedades não se deve propor nada mais além da expressão que constitui a propriedade mencionada. Por exemplo, o homem que afirma ser uma propriedade do fogo ou ser o corpo mais rarefeito e mais leve expressa mais de uma propriedade, pois cada um destes termos é um predicado verdadeiro tão somente do fogo, por isso, não pode ser uma propriedade corretamente formulada do fogo ou ser o mais rarefeito e mais leve dos corpos. A fim de assentar um ponto de vista, por outro lado, evite-se apresentar mais de uma propriedade da mesma coisa, limitando-se a uma só, pois assim a propriedade terá sido corretamente formulada a esse respeito. Por exemplo, o homem que diz ser uma propriedade do líquido ou ser um corpo adaptável a todas as formas já apresenta como propriedade do líquido um caráter único e não vários, de modo que a propriedade de líquido é, a esse respeito, corretamente formulada. 3. Veja-se também, com vistas na refutação, se ele empregou o próprio sujeito cuja propriedade está formulando, ou alguma de suas espécies, pois nesse caso a propriedade não terá sido corretamente formulada. Porque a propriedade é formulada a fim de que as pessoas possam entender, ora, o sujeito em si mesmo continua tão ininteligível quanto era no começo, ao passo que qualquer de suas espécies lhe é posterior e, portanto, não é mais inteligível do que ele, logo, não é possível entender nada mais quando se usam esses termos. Por exemplo, quem diz que é uma propriedade de animal ou ser a substância a que pertence homem como espécie e emprega uma dessas espécies, e por conseguinte a propriedade não pode ter sido formulada. Para fins construtivos, ao contrário, procure-se evitar a introdução quer do próprio sujeito, quer de uma de suas espécies, pois assim a propriedade terá sido, a esse respeito, corretamente formulada. Por exemplo, o homem que enunciou como propriedade de uma criatura vivente o ser composta de alma e corpo evitou introduzir entre os demais termos tanto o próprio sujeito como qualquer de suas espécies, e, por conseguinte, a propriedade de criatura vivente foi corretamente formulada. A seguir, com o propósito de refutar, veja-se se lhe enunciou como propriedade alguma coisa que nem sempre acompanha o sujeito, mas às vezes deixa de ser sua propriedade, pois nesse caso a propriedade não terá sido corretamente formulada. Com efeito, a consequência disso será não haver nenhuma necessidade de que o nome do sujeito seja também verdadeiro de qualquer coisa a qual verificarmos que pertence tal atributo, nem tampouco de que o nome do sujeito seja falso de qualquer coisa a que ele não pertencer. Além disso, mesmo depois que o adversário formulou a propriedade não ficará claro se esta realmente lhe pertence, visto tratar-se de uma espécie de atributo que pode faltar, e, assim, a propriedade não será evidente. Por exemplo, quem diz ser propriedade de animal mover-se às vezes e outras vezes ficar imóvel forme-la o tipo de propriedade que às vezes não é propriedade, de forma que esta não pode ter sido corretamente formulada. Para fins construtivos, por outro lado, é preciso propor alguma coisa que deva ser sempre e necessariamente uma propriedade, pois então esta terá sido corretamente formulada. a esse respeito. Assim, por exemplo, o homem que afirma ser uma propriedade da virtude ou ser aquilo que torna bom o seu possuidor apresenta como propriedade algo que sempre acompanha o seu sujeito, de modo que a propriedade da virtude foi, a esse respeito, corretamente formulada. A seguir, para fins de refutação, devemos ver se ao apresentar uma propriedade do momento atual ou presente ele se esqueceu de avisar explicitamente que está se referindo a uma propriedade do momento atual, pois, do contrário, a propriedade não terá sido corretamente formulada. Porque, em primeiro lugar, todo procedimento que não seja costumeiro requer sempre uma advertência preliminar explícita, e é procedimento habitual de toda a gente apresentar como propriedade algum atributo que acompanhe sempre o seu sujeito. Em segundo lugar, o homem que se esquece de avisar explicitamente que é a propriedade do momento atual que pretende formular está sendo obscuro, e nunca se deve dar ocasião a críticas desfavoráveis. Assim, por exemplo, quem afirma ser propriedade de um determinado homem ou estar sentado com fulano expressa a propriedade do momento atual e, portanto, não pode ter formulado corretamente a propriedade, visto que a descreveu sem nenhuma advertência prévia. Para fins construtivos, por outra parte, tenha-se o cuidado, ao expressar a propriedade do momento atual, de avisar previamente que se trata de uma propriedade do momento atual, pois só assim a propriedade terá sido corretamente formulada a esse respeito. O homem que diz, por exemplo, ser propriedade de um indivíduo particular ou estar caminhando agora faz essa distinção no seu acerto, e, por conseguinte, a propriedade é corretamente formulada. A seguir, para o fim de rebater um ponto de vista, veja-se se o adversário expressou uma propriedade de tal índole que sua adequação ao sujeito não seja evidente a não ser pela sensação, visto que em tal caso a propriedade não foi corretamente formulada. Pois a verdade é que todo atributo sensível, uma vez retirado da esfera da sensação, tornasse incerto e não é claro que ele continue a pertencer ao seu sujeito, pelo fato de ser evidenciado unicamente pela sensação. Este princípio será verdadeiro no caso de todo atributo que não acompanhe sempre e necessariamente o seu sujeito. Assim, por exemplo, quem declara que é uma propriedade do Sol o ser a mais brilhante estrela que se move acima da Terra usa, ao descrever a propriedade, uma expressão desse tipo, a saber, mover-se acima da Terra, a qual é evidenciada pela sensação. Por isso mesmo a propriedade não pode ter sido corretamente formulada, pois será incerto, depois que o Sol se põe, se ele continua a mover-se acima da Terra, uma vez que durante esse período nos falta a sensação. Para fins construtivos, é preciso tomar o cuidado de expressar uma propriedade que não seja óbvia à sensação, ou, se ela for sensível, que evidentemente pertença por necessidade ao sujeito, pois então a propriedade terá sido corretamente formulada a esse respeito. Assim, por exemplo, quem afirma que é propriedade de uma superfície o ser a coisa primeira que recebe a cor introduz no predicado uma qualidade sensível, receber a cor, mas, apesar disso, uma qualidade que manifestamente sempre pertence ao seu sujeito, portanto, a propriedade de superfície e foi, a esse respeito, corretamente formulada. Igualmente, para fins de refutação, veja-se se ele apresentou a definição como sendo uma propriedade, pois nesse caso a propriedade não terá sido corretamente formulada, visto que a propriedade de uma coisa não deve manifestar a sua essência, assim, por exemplo, quem afirma ser propriedade do homem ou ser um animal bípede que caminha apresenta uma propriedade que significa a essência do homem, de modo que essa propriedade não pode ter sido corretamente formulada. Para fins construtivos, ao contrário, deve-se cuidar de que a propriedade expressa forme um predicado conversível com o seu sujeito, sem, contudo, significar a sua essência, pois assim a propriedade terá sido, a esse respeito, corretamente formulada. Por exemplo, quem diz que é uma propriedade do homem o ser um animal naturalmente civilizado expressa a propriedade de modo que seja conversível com o seu sujeito, sem, contudo, significar a sua essência, de modo que a propriedade de homem é, a esse respeito, corretamente formulada. No propósito de refutar veja-se, também, se ele expressou a propriedade sem haver colocado o sujeito dentro de sua essência. Porquanto nas propriedades, assim como nas definições, o primeiro termo a ser expresso deve ser o gênero e o resto acrescentado imediatamente a este, distinguindo o seu sujeito das demais coisas. Portanto, a propriedade que não é expressa desta maneira não pode ter sido corretamente formulada. Assim, por exemplo, o homem que diz ser propriedade de uma criatura vivente ou possuir uma alma não colocou criatura vivente dentro da sua essência, e por isso a propriedade de uma criatura vivente não pode ter sido corretamente formulada. Para fins construtivos, por outro lado, deve-se primeiro colocar dentro da sua essência o sujeito cuja propriedade está sendo apresentada, e acrescentar então o resto, desse modo, a propriedade terá sido corretamente formulada. Quem afirmar, por exemplo, que é propriedade do homem o ser um animal capaz de receber conhecimento terá expresso a propriedade depois de colocar o sujeito dentro da sua essência, e assim a propriedade de homem terá sido corretamente formulada a esse respeito. 4. A investigação sobre se a propriedade foi ou não corretamente formulada deve, pois, ser conduzida pelos meios que apontamos. Por outro lado, a questão sobre se aquilo que se afirma é uma propriedade ou não é em absoluto deve ser examinada de acordo com os pontos de vista que vamos expor agora. Os tópicos que estabelecem de maneira absoluta que a propriedade foi corretamente formulada serão os mesmos que fazem dela uma autêntica propriedade. Portanto, adotaremos para estes últimos o mesmo método de exposição. Em primeiro lugar, pois, para fins de refutação, veja-se cada sujeito de que o contendor afirmou a propriedade, observando, por exemplo, se ela não pertence em absoluto a nenhum deles, ou se não é verdadeira deles sob esse aspecto particular, ou se não é uma propriedade de cada um deles com respeito ao caráter do qual se expressou a propriedade, pois, em qualquer desses casos, o que se afirmou como propriedade não será tal. Assim, por exemplo, como não é verdadeiro dizer que um geômetra não pode ser enganado por um argumento, pois um geômetra pode enganar-se quando a sua figura foi mal traçada, não pode ser uma propriedade do homem de ciência ou não se deixar enganar por um argumento. Para fins construtivos, por outro lado, veja-se se a propriedade proposta é verdadeira em todos os casos, e verdadeira sob esse aspecto particular, pois então o que se negou fosse uma propriedade será uma propriedade. Assim, por exemplo, como a descrição um animal capaz de receber conhecimento é verdadeira de todo homem, e verdadeira dele enquanto homem, será uma propriedade do homem o ser um animal capaz de receber conhecimento, este tópico significa, para fins de refutação, deve-se ver se a descrição não é verdadeira daquilo de que é verdadeiro o nome, ou se o nome não é verdadeiro daquilo de que é verdadeira a descrição, para fins construtivos, ao contrário, deve-se cuidar que a descrição também se predique daquilo de que se predica o nome, e que o nome também se predique daquilo de que se predica a descrição. Também é preciso ver, a fim de refutar alguma coisa, se a descrição não se aplica aquilo a que se aplica o nome e se o nome não se aplica aquilo a que se aplica a descrição, pois, nesse caso, o que se apresentou como propriedade não será uma propriedade. Assim, por exemplo, como a descrição um ser vivente que participa do conhecimento é verdadeira de Deus, enquanto o homem não se predica de Deus, o ser um ser vivente que participa do conhecimento não pode ser um predicado do homem. Por outro lado, quando se pretende estabelecer um ponto de vista, é preciso cuidar que o nome também se predique daquilo de que se predica a descrição, e que a descrição se predique daquilo de que se predica o nome. Pois então o que se afirma não ser uma propriedade será uma propriedade. Por exemplo, o predicado criatura viva se aplica com verdade àquilo de que é verdadeiro o possuir uma alma, e o possuir uma alma é verdadeiro daquilo a que se aplica com verdade o predicado criatura viva, logo, possuir urna-alma será uma propriedade de criatura viva. A seguir, para fins de refutação, veja-se se o adversário apresentou um sujeito como propriedade daquilo que é descrito como estando no sujeito, pois, nesse caso, o que ele afirmou ser uma propriedade não será uma propriedade. Assim, por exemplo, como quem propõe fogo como propriedade do corpo que tem as partículas mais rarefeitas apresenta o sujeito como uma propriedade do seu próprio predicado, fogo não pode ser uma propriedade do corpo que possui as partículas mais rarefeitas. A razão pela qual o sujeito não pode ser uma propriedade daquilo que nele se encontra e que, se assim fosse, a mesma coisa seria propriedade de várias coisas especificamente distintas. Porquanto a mesma coisa possui um número considerável de predicados especificamente distintos que pertencem exclusivamente a ela, e se apresentarmos a propriedade dessa forma, o sujeito se predicará de todos eles. Para fins construtivos, deve-se ver se o que é apresentado como propriedade do sujeito se encontra neste, pois então o que o adversário afirmou não ser uma propriedade será uma propriedade, se se predicar somente das coisas de que se afirma ser uma propriedade. Assim, por exemplo, quem afirma ser uma propriedade da terra ou ser especificamente o corpo mais pesado apresenta como propriedade do sujeito alguma coisa que se diz pertencer exclusivamente ao sujeito em questão e dele se predica da maneira pela qual é predicada uma propriedade, de modo que a propriedade da terra terá sido corretamente enunciada. E igualmente, para fins de refutação, veja-se se ele apresentou a propriedade como alguma coisa de que participa o sujeito, pois nesse caso o que foi apresentado como propriedade não será uma propriedade. Com efeito, um atributo de que o sujeito participa é parte constituinte da sua essência, e um atributo desse tipo seria uma diferença pertinente a alguma espécie determinada. Por exemplo, como quem diz que caminhar com dois pés é uma propriedade do homem apresenta a propriedade como alguma coisa de que participa o sujeito, caminhar com dois pés não pode ser uma propriedade de homem. Para fins construtivos, por outro lado, evite-se apresentar a propriedade como alguma coisa de que o sujeito participa, ou que expresse a sua essência, embora o sujeito seja conversível com ela, pois então o que o adversário afirmou não ser uma propriedade será uma propriedade. Assim, por exemplo, quem diz que ser naturalmente senciente é uma propriedade de animal não apresenta a propriedade nem como alguma coisa de que o sujeito participa, nem como algo que expressa a sua essência, embora o sujeito se predique conversivelmente com ela, e, por conseguinte, ser naturalmente senciente será uma propriedade de animal. E também, para fins de refutação, veja-se se a propriedade não pode pertencer simultaneamente, mas deve pertencer ou como posterior, ou como anterior ao atributo descrito pelo nome, pois nesse caso o que se afirmou ser uma propriedade não o será, ou nunca, ou nem sempre. Assim, por exemplo, como é possível que o atributo estar atravessando a praça do mercado pertença a um objeto como o anterior ou posterior ao atributo homem, estar atravessando a praça do mercado não pode ser uma propriedade de homem, ou nunca, ou nem sempre. Para fins construtivos, por outro lado, é preciso ver se o predicado pertence sempre e por necessidade simultaneamente ao sujeito, sem ser nenhuma definição, nenhuma diferença, pois então o que o outro afirmou não ser uma propriedade será uma propriedade. Assim, por exemplo, o atributo animal capaz de receber conhecimento sempre e por necessidade pertence simultaneamente com o atributo homem ao sujeito, sem ser nenhuma diferença, nenhuma definição de seu sujeito, e, por conseguinte, animal capaz de receber conhecimento será uma propriedade de homem. Afim de refutar um ponto de vista, veja-se também se a mesma coisa deixa de ser uma propriedade de coisas que são idênticas ao sujeito, na medida em que são idênticas, pois nesse caso o que se afirmou ser uma propriedade não será uma propriedade. Assim, por exemplo, como não é propriedade de um objeto adequado de busca o parecer bom a certas pessoas, tampouco poderá ser esta uma propriedade do desejável, pois objeto adequado de busca e desejável significam a mesma coisa. Para fins construtivos, por outro lado, veja-se se a mesma coisa é propriedade de algo mais que seja idêntico ao sujeito, na medida em que é idêntico. Pois, nesse caso, o que se afirmou não ser uma propriedade será uma propriedade. Assim, por exemplo, como se diz que é propriedade de um homem, na medida em que é um homem, o possuir uma alma tripartida, também será propriedade de um mortal, na medida em que é um mortal, o possuir uma alma tripartida. Este tópico é também útil ao tratar-se do acidente, uma vez que os mesmos atributos devem ou pertencer ou não pertencer às mesmas coisas na medida em que são as mesmas. Igualmente, para fins de refutação, veja-se se a propriedade de coisas que são idênticas em espécie ao sujeito nem sempre é idêntica em espécie à propriedade alegada, porque, nesse caso, tampouco o será que se afirma ser propriedade do sujeito em apreço. Assim, por exemplo, na medida em que um homem e um cavalo são idênticos em espécie, e nem sempre é propriedade de um cavalo levantar-se por sua própria iniciativa, não poderia ser propriedade de um homem o mover-se por sua própria iniciativa, porquanto levantar-se e mover-se por sua própria iniciativa são idênticos em espécie e pelo fato de pertencerem a cada um deles na medida em que ambos são animais. Para fins construtivos, por outro lado, é preciso ver-se, das coisas que são idênticas em espécie ao sujeito, a propriedade que é idêntica à propriedade alegada é sempre verdadeira, pois nesse caso o que se afirma não ser uma propriedade será uma propriedade. Assim, por exemplo, visto que ser um bípede que caminha é uma propriedade do homem, também será propriedade da ave o ser um bípede voador, pois cada um destes é idêntico em espécie, na medida em que um par tem a identidade de espécies que se incluem no mesmo gênero, pertencendo ambas ao gênero animal, enquanto o outro par tem a identidade de diferença do mesmo gênero, a saber, animal. Este tópico é enganoso sempre que uma das propriedades mencionadas pertence a uma espécie exclusivamente enquanto a outra pertence a muitas, como o quadrúpede que caminha. Como o mesmo e diferente são termos que se usam em diversos sentidos, é coisa trabalhosa enunciar a um perguntador sofístico uma propriedade que pertence exclusivamente a uma dada coisa. Porque o atributo que pertence a alguma coisa qualificada por um acidente também pertencerá ao acidente tomado em conjunto com o sujeito ao qual qualifica, por exemplo, um atributo que pertence a homem pertencerá também a homem branco, se tal houver, e o que pertence a homem branco também pertencerá a homem. Poder-se-ia, pois, fazer críticas capciosas à maioria das propriedades, apresentando o sujeito como sendo uma coisa em si mesmo e outra coisa quando acompanhado de seu acidente, dizendo, por exemplo, que o homem é uma coisa e o homem branco é outra, e representando, além disso, como diferentes um certo estado e o que se denomina de acordo com esse estado. Pois um atributo pertence de igual maneira ao estado e ao que recebe seu nome desse estado, e o que pertence ao que recebe seu nome de um estado pertencerá também ao próprio estado, por exemplo, como a condição do cientista é denominada de acordo com a sua ciência, não poderia ser uma propriedade da ciência ou ser incontrovertível por meio de um argumento, pois se assim fosse o cientista também seria incontrovertível por meio de um argumento. Para fins construtivos, no entanto, deve-se dizer que o sujeito de um acidente não difere absolutamente do acidente tomado em combinação com o seu sujeito, embora se chame a isso outra coisa porque o modo de ser dos dois é diferente, pois não é a mesma coisa um homem ser um homem e um homem branco ser um homem branco. Além disso, devem-se observar também todas as inflexões e formas derivadas, e fazer ver que a descrição do homem de ciência está errada, não se deveria dizer que isso, mas sim que ele é incontrovertível por um argumento, e que a descrição de ciência também está errada, pois não se deveria dizer que isso, mas sim que ela é incontrovertível por um argumento. Com efeito, contra um objetante que não recua diante de nada a defesa tampouco deve recuar diante de nada. 5. A seguir, para fins de refutação, deve-se verificar-se, tensionando enunciar um atributo que pertence naturalmente ao seu sujeito, o contendor o expressa, na sua linguagem, de maneira a indicar um atributo que pertence àquele invariavelmente, pois, nesse caso, se admitirá geralmente que o que se apresentou como uma propriedade foi invalidado. Assim, por exemplo, quem diz que bípede é uma propriedade do homem tenciona expressar o atributo que lhe pertence naturalmente, mas em realidade a sua expressão indica um atributo que invariavelmente pertence ao sujeito, desse ponto de vista, bípede poderia não ser uma propriedade do homem, pois nem todo homem possui dois pés para fins construtivos, por outro lado, se o que se pretende enunciar é uma propriedade que pertence naturalmente ao sujeito, deve-se indicar isso ao exprimi-la, pois. Então a propriedade não será invalidada a esse respeito. Assim, por exemplo, quem enuncia como propriedade de homem a expressão um animal capaz de receber conhecimento tanto tensiona indicar como indica, pela sua linguagem a propriedade que pertence por natureza ao sujeito, e assim um animal capaz de receber conhecimento não será invalidado nem se demonstrará que não é, a esse respeito, uma propriedade do homem. Além disso, no tocante a todas as coisas que se denominam primeiramente de acordo com uma outra ou primeiramente em si mesmas, é difícil enunciar a propriedade de tais coisas. Porque, se enunciamos uma propriedade que pertence ao sujeito que se denomina de acordo com alguma outra coisa, ela será igualmente verdadeira do seu sujeito primeiro, ao passo que, se a enunciamos com referência ao sujeito primeiro, ela se predicará também da coisa que se denomina de acordo com este. Assim, por exemplo, se apresentamos colorido como uma propriedade de superfície, colorido também será verdadeiro do corpo, e, se a afirmamos do corpo, ela se predicará também de superfície. Portanto, o nome não se predicará também com verdade daquilo de que se predica com verdade a descrição. Com respeito a algumas propriedades, geralmente acontece incorrer-se em algum erro por não se ter definido de que maneira e a que coisas se afirma que a propriedade pertence. Pois todos procuram enunciar como propriedade de uma coisa algo que lhe pertence naturalmente, como bípede pertence ao homem, ou atualmente, como ter quatro dedos pertence a um homem particular, ou especificamente, como formado das partículas mais rarefeitas pertence a fogo, ou de maneira absoluta, como vida a ser vivente, ou uma propriedade que pertence a alguma coisa unicamente na medida em que ela é denominada de acordo com outra coisa, como sabedoria à alma, ou, pelo contrário, primeiramente, como sabedoria à faculdade racional, ou porque a coisa se encontra num determinado estado, como incontrovertível por argumento pertence à cientista, pois simples e unicamente pelo motivo de se encontrar em determinado estado será ele incontrovertível por argumento, ou por ser esse o estado possuído por alguma coisa, corno incontrovertível por argumento pertence à ciência, ou porque o sujeito participa dela. Como sensação pertence à animal, porque outras coisas também possuem sensação, como por exemplo o homem, mas isso porque já participam de animal, ou porque ela participa de alguma outra coisa, como vida pertence a uma espécie particular de ser vivente. Por conseguinte, comete um erro quem deixa de acrescentar a palavra naturalmente, pois aquilo que pertence naturalmente pode deixar de pertencer à coisa a que pertence por natureza, como, por exemplo, é propriedade natural do homem o possuir dois pés, e, inversamente, era aquele que não faz uma advertência prévia de que está enunciando um atributo atual, pois um dia esse atributo poderá não ser o que é agora, damos como exemplo a posse de quatro dedos por um homem. E erram, do mesmo modo, os que não previnem de que estão afirmando que uma coisa é tal e tal primeiramente, ou de que a chamam assim de acordo com outra coisa, pois nesse caso tampouco o nome será verdadeiro daquilo de que se predica com verdade a descrição, como sucede com colorido quando se enuncia como uma propriedade de superfície ou de corpo. Era, além disso, quem não anuncia previamente ter atribuído uma propriedade a uma coisa, ou porque esta possui um estado, ou porque é um estado possuído por outra coisa, pois nesse caso não será uma propriedade. Com efeito, supondo-se que ele atribua a propriedade a uma coisa como sendo um estado possuído, ela pertencerá ao que possui esse estado, e, supondo-se que atribua ao que possui esse estado, ela pertencerá ao estado possuído, como sucede com incontrovertível por argumento quando enunciado como uma propriedade da ciência ou do cientista. E também era quem não indicou previamente que a propriedade pertence ao sujeito porque a coisa participa de algo ou algo participa dela, pois nesse caso a propriedade também pertencerá a outras coisas determinadas. Com efeito, se ele atribui porque algo participa do seu sujeito, ela pertencerá às coisas que participam deste, ao passo que, se atribui porque o seu sujeito participa de alguma outra coisa, ela pertencerá às coisas de que este participa, como, por exemplo se dissesse que vida é uma propriedade de uma classe particular de ser vivo. E era, do mesmo, quem não distinguiu expressamente a propriedade que pertence de maneira específica, porque então a propriedade pertencerá apenas a uma das coisas incluídas sob o termo a que ele atribuiu, pois superlativo pertence a uma só, por exemplo o mais leve quando aplicado a fogo. Ocorre também, às vezes, que um homem cometa um erro mesmo quando expressa a condição especificamente. Porque as coisas em questão devem pertencer todas a uma espécie sempre que se acrescenta a palavra especificamente, e em alguns casos isso não acontece, como, aliás, é o caso do fogo. Com efeito, fogo não é sempre da mesma espécie, as brasas, a chama e a luz, por exemplo, são todas fogo, mas de diferentes espécies. A razão pela qual, sempre que se acrescenta especificamente, não deve haver nenhuma outra espécie além da mencionada, é que, no caso de avela, a propriedade em apreço pertencerá a algumas delas em grau maior e a outras em grau menor, como sucede com o ser formado das partículas mais rarefeitas no caso do fogo, dado que a luz é formada de partículas mais rarefeitas do que as brasas ou a chama. E isso não deve acontecer, a menos que o nome também se predique em grau maior daquilo de que é mais verdadeira a descrição, de outra forma, não se terá observado a regra de que onde a descrição é mais verdadeira também o nome deve ser mais verdadeiro. Além disso, o mesmo atributo será propriedade tanto do termo que o possui de maneira absoluta como do elemento desse termo que a possui em mais alto grau, como ocorre com a propriedade de consistir nas partículas mais rarefeitas no caso do fogo, pois esse mesmo atributo será também propriedade da luz, uma vez que é a luz que consiste nas partículas mais rarefeitas. Se, pois, alguém enunciar uma propriedade dessa maneira, devemos contestá-la, e, quanto a nós, não devemos dar ensejo a tal objeção, mas definir de que modo afirmamos a propriedade no próprio ato de afirmá-la. A seguir, para fins de refutação, deve-se verificar se ele apresentou alguma coisa como propriedade de si mesma, pois, nesse caso, o que foi enunciado como propriedade não será uma propriedade. Com efeito, uma coisa sempre manifesta por si mesma a sua essência, e o que manifesta a essência não é uma propriedade, mas uma definição. Assim, por exemplo, quem diz que formoso é uma propriedade de belo enuncia o termo como uma propriedade de si mesmo, já que a mesma coisa são belo e formoso, de modo que formoso não pode ser uma propriedade de belo. Para fins construtivos, ao contrário, deve-se evitar o enunciado de uma coisa como propriedade de si mesma, mas sempre afirmando um predicado conversível, pois então o que se negou fosse uma propriedade será uma propriedade. Por exemplo, quem enuncia substância animada como propriedade de criatura viva não enunciou criatura viva como propriedade de si mesma, mas apresentou um predicado conversível, de modo que substância animada será uma propriedade de criatura viva. A seguir, tratando-se de coisas constituídas de partes semelhantes, deve-se verificar, para fins de refutação, se a propriedade do todo não é verdadeira da parte ou se a da parte não se predica do todo, pois então o que se enunciou como propriedade não será propriedade. Em alguns casos assim acontece, pois ao enunciar uma propriedade de coisas constituídas de partes semelhantes um homem tem em vista, por vezes, o todo, ao passo que outras vezes pode referir-se ao que se predica da parte, e em nenhum desses casos se expressou corretamente a propriedade. Tomemos um exemplo referente ao todo, quem afirma que é uma propriedade do mar o ser o maior volume de água salgada enuncia a propriedade de alguma coisa que é formada de partes semelhantes, mas expressa um atributo de tal tipo que não pode ser verdadeiro da parte, pois um mar particular não é o maior volume de água salgada, e assim, o maior volume de água salgada não pode ser uma propriedade do mar. Tomemos agora um exemplo referente à parte, quem diz que é uma propriedade do ar o ser respirável enuncia a propriedade de algo que é constituído de partes semelhantes, mas afirma um atributo tal que, embora se predique com verdade de algum ar, não é predicável do todo, pois a totalidade do ar não é respirável, de modo que respirável não pode ser uma propriedade de ar. Para fins construtivos, deve-se verificar se, ao mesmo tempo que o atributo é predicável de cada uma das coisas constituídas de partes semelhantes, é também uma propriedade das mesmas tomadas como um todo coletivo, pois nesse caso o que se afirmou que não era uma propriedade será uma propriedade. Assim, por exemplo, ao mesmo tempo que é verdadeiro da Terra em toda parte que ela naturalmente cai para baixo, também é uma propriedade das várias partes particulares da Terra tomadas como a Terra, de forma que será uma propriedade da Terra o cair naturalmente para baixo. 6. A seguir, examinando a propriedade do ponto de vista dos opostos, e, em primeiro lugar, a, dos contrários, verifique-se, para fins de refutação, se o contrário do termo enunciado não é uma propriedade do sujeito contrário. Pois, nesse caso, tampouco o contrário do primeiro será uma propriedade do contrário do segundo. Assim, por exemplo, como a injustiça é o contrário da justiça, e o mais objeto mal do mais alto bem, mas ser o mais alto bem não é uma propriedade da justiça, tampouco ser o mais objeto mal pode ser uma propriedade da injustiça. Para fins construtivos, por outro lado, deve-se ver se o contrário é a propriedade do contrário, pois então o contrário do primeiro será uma propriedade do contrário do segundo. Assim, por exemplo, dado que o mal é o contrário do bem e o reprovável do desejável, e desejável é uma propriedade do bem, reprovável será uma propriedade do mal. Em segundo lugar, b, considerando a propriedade do ponto de vista dos opostos relativos, verifique-se, para fins de refutação, se o correlativo do termo proposto não é uma propriedade do correlativo do sujeito, pois, nesse caso, tampouco o correlativo do primeiro será uma propriedade do correlativo do segundo. Assim, por exemplo, como o dobro é relativo à metade e excedente a excedido, ao passo que excedente não é uma propriedade de dobro, tampouco o excedido será uma propriedade de metade. Para fins construtivos, por outro lado, veja-se se o correlativo da propriedade alegada é uma propriedade do correlativo do sujeito, pois, nesse caso, o correlativo do primeiro será uma propriedade do correlativo do segundo, por exemplo, como o dobro é relativo à metade e a proporção 1 hora e 2 minutos é relativa à proporção 2 horas e 1 minuto, ao passo que é uma propriedade do dobro o estar na proporção de 2 para 1, será uma propriedade de metade o estar na proporção de 1 para 2. Em terceiro lugar, c, para fins de refutação, veja-se se um atributo descrito em termos de um estado, x, não é uma propriedade do estado proposto, y, pois, nesse caso, tampouco o atributo descrito em termos da privação de x será uma propriedade da privação de y. E também se, por outro lado, um atributo descrito em termos da privação de x não é uma propriedade da privação dada de y, tampouco o atributo descrito em termos do estado x será uma propriedade do estado y. Assim, por exemplo, como não se predica como uma propriedade da surdez o ser uma ausência de sensação, tampouco poderá ser uma propriedade da audição o ser uma sensação. Para fins construtivos, por outro lado, veja-se se um atributo descrito em termos de um estado, x, é uma propriedade do estado proposto, y, pois, nesse caso, também o atributo descrito em termos da privação de x será uma propriedade da privação de y. E, igualmente, se um atributo descrito em termos da privação de x é uma propriedade da privação de y, também o atributo descrito em termos do estado x será uma propriedade do estado y. Assim, por exemplo, como ver é uma propriedade da visão, na medida em que possuímos visão, o não ver seria uma propriedade da cegueira na medida em que não possuíssemos a visão que devíamos naturalmente possuir. A seguir, considere-se a propriedade do ponto de vista dos termos positivos e negativos, e primeiro, a, do ponto de vista dos predicados tomados em si mesmos. Este tópico é também útil para fins de refutação. Assim, por exemplo, veja-se se o termo positivo ou o atributo descrito em termos dele é uma propriedade do sujeito, pois, nesse caso, o termo negativo, ou o atributo descrito em termos do mesmo, não será uma propriedade do sujeito. E também se, por outro lado, o termo negativo ou o atributo descrito em termos dele é uma propriedade do sujeito, então o termo positivo ou o atributo descrito em termos do mesmo não será uma propriedade do sujeito, por exemplo, como o animado é uma propriedade de criatura viva, inanimado não pode ser uma propriedade do mesmo sujeito. Em segundo lugar, b, considere-se a propriedade do ponto de vista dos predicados, positivos ou negativos, e de seus respectivos sujeitos, e veja-se, para fins de refutação, se o termo positivo não é uma propriedade do sujeito positivo, pois, nesse caso, tampouco o termo negativo será uma propriedade do sujeito negativo. É, por outro lado, se o termo negativo não é uma propriedade do sujeito negativo, tampouco o termo positivo será o termo positivo uma propriedade do sujeito positivo. Assim, por exemplo, como o animal não é uma propriedade de homem, tampouco o não-animal poderá ser uma propriedade de não-homem. E inversamente, se não-animal parece não ser uma propriedade de não-homem, tampouco o animal será uma propriedade de homem. Para fins construtivos, por outro lado, deve-se verificar se o termo positivo é uma propriedade do sujeito positivo, porque então o termo negativo será também uma propriedade do sujeito negativo. E inversamente, se o termo negativo é uma propriedade do sujeito negativo, o positivo será também uma propriedade do sujeito positivo. Assim, por exemplo, como não viver é uma propriedade do ser não-vivente, viver será uma propriedade do ser vivente, e inversamente, se viver parece ser uma propriedade de ser vivente, não viver também parece será ser uma propriedade de ser não vivente. Em terceiro lugar, c, examine-se a predicação sob o ponto de vista dos sujeitos tomados em si mesmos e veja-se, para fins de refutação, se a propriedade proposta é uma propriedade do sujeito positivo, porque então o mesmo termo não será também uma propriedade do sujeito negativo. É, por outro lado, se o termo proposto for uma propriedade do sujeito negativo, não será uma propriedade do positivo. Assim, por exemplo, como o animado é uma propriedade de criatura vivente, o mesmo atributo não pode ser uma propriedade de criatura não vivente. Para fins construtivos, ao contrário, se o termo expresso não é uma propriedade do sujeito afirmativo, será uma propriedade do negativo. Este tópico é, contudo, enganoso, pois um termo positivo não é uma propriedade de um termo negativo, nem um negativo de um positivo. Com efeito, um termo positivo não pertence em absoluto a um negativo, enquanto um termo negativo, embora pertença a um positivo, não lhe pertence como uma propriedade. Examine-se a seguir a predicação sob o ponto de vista dos membros coordenados de uma divisão e veja-se, para fins de refutação, se nenhum dos membros coordenados, paralelos à propriedade alegada, é uma propriedade de algum dos restantes membros coordenados, paralelos ao sujeito pois em tal caso tampouco o termo proposto será uma propriedade daquilo de que se afirma sê-lo. Assim, por exemplo, como ser vivente sensível não é uma propriedade de nenhum dos outros seres viventes, ser vivente inteligível não pode ser uma propriedade de Deus. Para fins construtivos, por outro lado, veja-se se um ou outro dos restantes membros coordenados, paralelos com a propriedade proposta, é uma propriedade de cada um destes membros coordenados, paralelos ao sujeito, pois em tal caso o restante também será uma propriedade daquele de que se negou fosse uma propriedade. Assim, por exemplo, como é uma propriedade da sabedoria ser essencialmente a virtude natural da faculdade racional, então, tomando-se da mesma maneira cada uma das demais virtudes, seria uma propriedade da temperança ou ser essencialmente a virtude natural da faculdade do desejo. 7. A seguir, sob o ponto de vista dos derivados, examine-se, para fins de refutação, se o derivado da propriedade alegada não é uma propriedade do derivado do sujeito, pois, nesse caso, tampouco se poderá predicar do sujeito a propriedade alegada. Assim, por exemplo, como belamente não é uma propriedade de justamente, tampouco o belo será uma propriedade de justo. Para fins construtivos, ao contrário, será preciso certificar-se de que o derivado da propriedade proposta é uma propriedade do derivado do sujeito, pois, nesse caso, também a propriedade proposta pertencerá ao sujeito. Assim, por exemplo, como bipediandante é uma propriedade de homem, também será uma propriedade de qualquer homem enquanto homem o ser descrito como um bipediandante. Não só com relação ao termo atualmente mencionado se devem tornar em consideração os derivados, mas também no que concerne aos seus opostos, exatamente como ficou estabelecido nos anteriores tópicos ou lugares. Assim, para fins de refutação, veja-se se o derivado do oposto da propriedade alegada não é urna propriedade do derivado do oposto do sujeito, pois, nesse caso, tampouco o derivado da primeira será uma propriedade do segundo. Assim, por exemplo, como bem não é uma propriedade de justamente, tampouco o derivado mal pode ser uma propriedade de injustamente. Para fins construtivos, por outro lado, deve-se examinar se o derivado do oposto da propriedade originalmente sugerida é uma propriedade do derivado do oposto do sujeito original, pois, nesse caso, também o derivado da primeira será uma propriedade do derivado do segundo. Por exemplo, como o melhor é uma propriedade do bom, o pior será também uma propriedade do mal. Examine-se igualmente, do ponto de vista das coisas que guardam entre si uma relação semelhante, e veja-se, para fins de refutação, se o que tem uma relação semelhante à da propriedade enunciada não é uma propriedade do que tem uma relação semelhante à do sujeito, pois, nesse caso, tampouco será a primeira uma propriedade do segundo. Assim, por exemplo, como a relação do construtor para com a produção de uma casa é semelhante à do médico para com a produção da saúde, e não é propriedade de um médico o produzir a saúde, tampouco poderá ser uma propriedade do construtor o produzir uma casa. Para fins de estabelecer um ponto de vista, deve-se ver se o que guarda uma relação semelhante à da propriedade proposta é uma propriedade do que tem uma relação semelhante à do sujeito, pois então o que tem uma relação semelhante à do primeiro, como, por exemplo, a propriedade proposta, será uma propriedade do que tem uma relação semelhante à do segundo, como, por exemplo, o sujeito. Assim, por exemplo, como a relação de um médico para com a posse da capacidade de produzir saúde é semelhante à do treinador para com a posse da capacidade de produzir vigor, e é uma propriedade do treinador possuir essa capacidade, também será uma propriedade do médico possuir a capacidade de produzir saúde. A seguir, examine-se a predicação do ponto de vista das coisas que se relacionam identicamente entre si e veja-se, para fins de refutação, se o predicado que se relaciona de maneira idêntica com dois sujeitos não é uma propriedade do sujeito que se relaciona com ele de maneira idêntica à do sujeito em questão, pois, em tal caso, tampouco esse predicado será uma propriedade do sujeito que se relaciona com ele de maneira idêntica à do primeiro. Se, por outro lado, o predicado que se relaciona identicamente com os dois sujeitos é uma propriedade do sujeito que se relaciona com ele de maneira idêntica à do sujeito em questão, não será uma propriedade daquilo que se afirmou ser uma propriedade. Assim, por exemplo, como a prudência se relaciona de maneira idêntica ao nobre e ao vil, visto ser o conhecimento de ambos, e não é uma propriedade da prudência o ser o conhecimento do nobre, tampouco pode ser uma propriedade sua o conhecimento do vil. Se, por outro lado, é uma propriedade da prudência o ser o conhecimento do nobre, não pode ser uma propriedade sua o ser o conhecimento do vil. Com efeito, é impossível que a mesma coisa seja a propriedade de mais de um sujeito. Para fins construtivos, por outro lado, este tópico não tem utilidade alguma, uma vez que o que está identicamente relacionado é um predicado único em processo de comparação com mais de um sujeito. A seguir, para fins de refutação, veja-se se o predicado qualificado pelo verbo ser não é uma propriedade do sujeito qualificado pelo verbo ser, pois, nesse caso, tampouco a corrupção de um deles será uma propriedade do outro qualificado pelo verbo ser corrompido, nem a geração de um será uma propriedade do outro qualificado pelo verbo ser gerado. Assim, por exemplo, como não é propriedade do homem o ser um animal, tampouco poderia ser uma propriedade de tornar-se um homem o tornar-se um animal, nem poderia ser a corrupção de um animal uma propriedade da corrupção de um homem. De maneira análoga, devem-se também derivar argumentos da geração para o ser e o ser bem assim como do ser corrompido para o ser e para a geração, exatamente como acabamos de derivá-los do ser para a geração e o ser corrompido. Para fins de estabelecer um ponto de vista, por outro lado, veja-se se o sujeito expresso sob a qualificação do verbo ser possui como propriedade o predicado expresso sob a mesma qualificação, pois nesse caso também o sujeito qualificado pelo verbo ser gerado terá como propriedade o predicado qualificado pelo mesmo verbo, e o sujeito qualificado pelo verbo ser corrompido terá como propriedade o predicado expresso com essa qualificação. Assim, por exemplo, como é uma propriedade do homem o ser mortal, será uma propriedade da geração de um homem a geração de um mortal, e da corrupção de um homem a corrupção de um mortal. De maneira análoga, devem-se também derivar argumentos de ser gerado e ser corrompido para ser, exatamente como se indicou para fins de refutação. Considerisse, depois, a ideia do sujeito proposto e veja-se, para fins de refutação, se a propriedade sugerida não pertence à ideia em questão, ou se deixa de pertencer-lhe em virtude daquela característica que lhe vale a descrição de que se enunciou a propriedade, pois, nesse caso, o que se afirmou ser uma propriedade não será tal. Assim, por exemplo, como o estar em repouso não se predica do homem, em, se, mesmo enquanto homem, mas enquanto ideia, não pode ser uma propriedade do homem o estar em repouso. Para fins construtivos, por outro lado, veja-se se a propriedade em questão pertence à ideia, e se lhe pertence sob aquele aspecto em virtude do qual se predica dele aquela característica de que se afirmou que o predicado em questão não era uma propriedade, pois, nesse caso, o que se negou fosse uma propriedade será uma propriedade. Assim, por exemplo, como pertence à criatura viva em si mesma o ser composta de alma e corpo, e, ademais, isso lhe pertence enquanto criatura viva, será uma propriedade de criatura viva o ser composta de alma e corpo. 8. A seguir, examine-se sob o ponto de vista dos graus maiores e menores, e primeiro, a, para fins de refutação, veja-se se o que é mais p não é uma propriedade do que é mais s, pois nesse caso tampouco o que é menos p será uma propriedade do que é menos s, nem o que é o menos p de todos do que é o menos s de todos, nem o que é o mais p de todos do que é o mais s de todos, nem simplesmente p o será de simplesmente s. Assim, por exemplo, como o ser mais colorido não é uma propriedade do que é mais corpo, nem o ser menos colorido poderá ser uma propriedade do que é menos corpo, nem o ser colorido poderá ser em absoluto uma propriedade de corpo. Para fins construtivos, ao contrário, veja-se se o que é mais p é uma propriedade do que é mais s, pois então o que é menos p será uma propriedade do que é menos s, e o menos p de todos do que é menos s de todos, e o que é mais p de todos do que é mais s de todos, e simplesmente p será uma propriedade de simplesmente s. Assim, por exemplo, como um grau mais alto de sensação é uma propriedade de um grau mais alto de vida, um grau inferior de sensação também será uma propriedade de um grau inferior de vida, e o grau supremo do grau supremo, e o grau ínfimo do grau ínfimo, e a simples sensação será uma propriedade da simples vida. Deve-se também considerar o argumento passando da predicação simples aos mesmos tipos qualificados de predicação e ver, para fins de refutação, se o simples P não é uma propriedade do simples S, pois então, nem mais P o será de mais S, nem menos P de menos S, nem o mais P de todos do mais S de todos, nem tampouco o menos P de todos do menos S de todos. Assim, por exemplo, como virtuoso não é uma propriedade de homem, tampouco poderá mais virtuoso ser uma propriedade do que é mais humano. Para fins construtivos, por outro lado, veja-se se o simples P é uma propriedade do simples S, pois, nesse caso, mais P também será uma propriedade de mais S, e menos P de menos S, e P ao mínimo de S ao mínimo, e P ao máximo e S ao máximo. Assim, por exemplo, a tendência de mover-se naturalmente para cima é uma propriedade do fogo, e portanto uma tendência maior de mover-se naturalmente para cima será uma propriedade do que é mais ígneo. E da mesma maneira se devem considerar todas essas questões de grau também do ponto de vista dos outros. Em segundo lugar, b, para fins de refutação, veja-se se a propriedade mais provável não se predica do sujeito mais provável, pois, nesse caso, tampouco a propriedade menos provável se predicará do sujeito menos provável. Por exemplo, como a percepção tem mais probabilidades de ser uma propriedade animal do que o conhecimento de homem, e a percepção não é uma propriedade de animal, tampouco o conhecimento poderá ser uma propriedade de homem. Para fins construtivos, inversamente, deve-se ver se a propriedade menos provável se predica do sujeito menos provável, pois então a propriedade mais provável se predicará também do sujeito mais provável. Assim, por exemplo, como o ser naturalmente civilizado tem menos probabilidades de ser uma propriedade do homem do que tem o viver de um animal, e é uma propriedade do homem o ser naturalmente civilizado, também será uma propriedade do animal o viver. Em terceiro lugar, cê, veja-se se o predicado não é uma propriedade daquilo de que tem mais probabilidades de sê-lo, pois, nesse caso, tampouco será uma propriedade daquilo de que tem menos probabilidades de sê-lo, ao passo que, se for uma propriedade do primeiro, não o será do segundo. Por exemplo, como o ser colorido tem mais probabilidades de ser propriedade de uma superfície do que de um corpo, e não é propriedade de uma superfície, ser colorido não poderia ser uma propriedade de corpo, ao passo que, se é propriedade de uma superfície, não poderia ser propriedade de um corpo. Para fins construtivos, por outro lado, este tópico não tem nenhuma utilidade, pois é impossível que a mesma coisa seja propriedade de mais de uma coisa. Em quarto lugar, dê, para fins de refutação, veja-se se aquilo que mais probabilidades tem de ser uma propriedade de um dado sujeito não é propriedade sua, pois, nesse caso, o que tem menos probabilidades tampouco o será. Por exemplo, como o sensível tem mais probabilidades do que divisível de ser uma propriedade de animal, e sensível não é uma propriedade de animal, tampouco o divisível poderá sê-lo. Para fins construtivos, ao contrário, devemos ver se o que menos probabilidades tem de ser uma propriedade do sujeito é uma propriedade, pois, então, o que mais probabilidades tem de sê-lo também será uma propriedade. Assim, por exemplo, como sensação tem menos probabilidades de ser uma propriedade de animal do que vida, e sensação é uma propriedade de animal, vida também será uma propriedade de animal. A seguir, é preciso examinar a propriedade do ponto de vista dos atributos que pertencem de igual maneira ao sujeito, e em primeiro lugar, a, para fins de refutação, veja-se se o que seria com igual fundamento uma propriedade deixa de ser uma propriedade daquilo de que com igual fundamento seria uma propriedade, pois, em tal caso, o atributo que com igual fundamento que esse seria uma propriedade do seu sujeito tampouco será uma propriedade deste. Por exemplo, como o desejar é com igual fundamento uma propriedade da faculdade do desejo como o raciocinar é uma propriedade da faculdade da razão, e o desejar não é uma propriedade da faculdade do desejo, o raciocinar tampouco poderá ser uma faculdade da razão. Para fins construtivos, por outro lado, veja-se se aquilo que com igual fundamento seria uma propriedade do seu sujeito o é, pois, em tal caso, aquilo que com igual fundamento que esse seria uma propriedade do seu sujeito também o será. Por exemplo, como o ser a sede primeira da sabedoria seria uma propriedade da faculdade racional com igual fundamento que o ser a sede primeira da temperança seria uma propriedade da faculdade do desejo, e é uma propriedade da faculdade da razão o ser a sede primeira da sabedoria, também será uma propriedade da faculdade do desejo o ser a sede primeira da temperança. Em segundo lugar, b, para fins de refutação, veja-se se aquilo que com igual razão seria uma propriedade de alguma coisa deixa de sê-lo, pois, em tal caso, tampouco será aquilo que com igual razão seria uma propriedade da mesma coisa. Por exemplo, como ver e com igual razão que ouvir uma propriedade do homem, e ver não é uma propriedade do homem, tampouco ouvir pode ser uma propriedade dele. Para fins construtivos, por outro lado, veja-se se aquilo que com igual razão seria uma propriedade do sujeito o é efetivamente, pois, em tal caso, aquele atributo que com igual razão que o primeiro seria uma propriedade do sujeito o será também. Por exemplo, se o ser a possessora primeira de uma parte que deseja seria com igual razão uma propriedade da alma que o ser a possessora primeira de uma parte que raciocina, e é uma propriedade da alma o ser a possessora primeira de uma parte que deseja, também será uma propriedade sua o ser a possessora primeira de uma parte que raciocina. Em terceiro lugar, se, para fins de refutação, veja-se se o atributo não é uma propriedade daquilo de que seria uma propriedade com igual razão que de outra coisa, pois, em tal caso, tampouco será uma propriedade dessa outra coisa, e, mesmo que seja uma propriedade da primeira, não o será da segunda. Por exemplo, como queimar seria com igual razão uma propriedade de chama como de carvão em brasas, e queimar não é uma propriedade de chama, tampouco pode ser uma propriedade das brasas, ao passo que, se de fato é uma propriedade da chama, nem por isso poderá ser uma propriedade das brasas. Para fins construtivos, entretanto, este tópico não tem utilidade. A regra baseada nas coisas que guardam relação semelhante difere da regra que se baseia nos atributos que pertencem de igual maneira porque o primeiro ponto se estabelece por analogia e não pela reflexão sobre a pertinência de algum atributo, ao passo que o segundo se aquilata por uma comparação baseada na pertinência de um atributo. A seguir, para fins de refutação, veja-se se, ao expressar a propriedade potencialmente, o contendor, em virtude dessa potencialidade, a expressou também em relação a alguma coisa que não existe, quando a potencialidade em questão não pode pertencer ao que não existe, pois em tal caso o que se afirma ser uma propriedade não será tal. Por exemplo, quem diz que respirável é uma propriedade de ar, por um lado expressa potencialmente a propriedade, pois é respirável aquilo que é de tal qualidade que pode ser respirado, e, por outro lado, também expressa a propriedade em relação ao que não existe, pois pode existir ar sem que exista nenhum animal constituído de tal maneira que seja capaz de respirá-lo, e não será possível respirá-lo se não existir nenhum animal, e assim, tampouco será uma propriedade do ar o ser de tal qualidade que possa ser respirado quando não existe nenhum animal capaz de respirá-lo donde se segue que respirável não pode ser uma propriedade do ar. Para fins construtivos, é preciso ver se, ao expressar potencialmente a propriedade, ele a expressa quer em relação a alguma coisa que existe, quer alguma coisa que não existe, quando a potencialidade em questão pode pertencer ao que não existe, porque, em tal caso, o que se afirmou não ser uma propriedade será uma propriedade. Por exemplo, quem expressa como uma propriedade de ser tanto a capacidade de ser objeto de ação como a de agir, ao expressar a propriedade potencialmente, expressou-a em relação a algo que existe, pois quando o ser existe, tanto será capaz de ser objeto de ação como de agir de certa maneira, e assim, tanto a capacidade de ser objeto de ação como a de agir será uma propriedade de ser. A seguir, para fins de refutação, deve-se observar se o contendor expressou a propriedade no superlativo, pois, nesse caso, o que se afirmou ser uma propriedade não será uma propriedade. Com efeito, os que expressam a propriedade dessa maneira vêm a descobrir que, do objeto de que é verdadeira a descrição, o nome, por seu lado, não é verdadeiro, pois, ainda que o objeto pereça, a descrição continuará de pé, pelo fato de pertencer de modo muito estreito a algo que existe. Suponhamos, por exemplo, que alguém proponha o corpo mais leve como uma propriedade do fogo, pois, mesmo que o fogo seja destruído, restará sempre alguma forma de corpo que seja o mais leve, de modo que o corpo mais leve não poderá ser uma propriedade do fogo. Para fins construtivos, evite-se expressar a propriedade do superlativo, pois então a propriedade terá sido, a esse respeito, corretamente formulada. Assim, por exemplo, como quem afirma que um animal naturalmente civilizado é uma propriedade do homem não expressa a propriedade no superlativo, a propriedade terá sido, a esse respeito, corretamente formulada. O presente é o diogo que foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. A obra Tópicos, de Aristóteles é livre de direitos autorais, qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do Clube de Leitura, para mais informações acesse o site www.domleon.com.br Se possível se inscreva no canal e compartilhe. E agora, para mais informações acesse o site www.domleon.com.br Tóque do Clube de Leitura, para mais informações acesse o site www.domleon.com.br Obrigado.